Olá, eu sou a estudante Denise e nós vamos falar sobre a nossa análise de resistência à polimixina em isolados de Escherichia coli uropatogênicos fornecidos pelo Laboratório de Análise Molecular Patológicas do Instituto de Ciências Biológicas da UNB. Foi dividida em três etapas e nessa etapa, onde inclui a minha pesquisa, a Escherichia coli foi introduzida por ser um alvo de estudo extraintestinal que traz problemas atuais de infecções fora do intestino, que é uma outra linha de pesquisa e fortalece muito, todas essas pesquisas fortalecem o cenário de aprimoramento de formas antimicrobianas, de combate antimicrobiano nos hospitais e para aumentar a eficiência do tratamento. E as nossas amostras já apresentaram sinais de resistência a outros antibióticos antes de serem passadas pelo estudo de polimixinas. Então, o nosso foco foi em utilizar a polimixina B para estudar a resistência desse coli de acordo com seus agentes antimicrobianos, sua concentração inibitória, sabendo que existia um histórico de toxicidade notável no estudo da polimixina. Então, nós estamos focando em estudar 53 isolados de Escherichia coli resistente a outro tipo de antibiótico e catalogar os dados dessa resistência em contato com a polimixina B para que a gente possa aprofundar os detalhes dessa resistência de antibióticos e analisar com os dados já obtidos durante a história, para atualizar tanto os dados da própria E.coli de patologia extraintestinal, quanto da resistência à polimixina em si. Nós passamos pela incubação, pelo cálculo de densidade de ótica da cultura, pelo espectrofotômetro. Nossas bactérias cresceram em meio Mule Hilton, que são comuns para Escherichia coli, e as concentrações de antibiótico da polimixina B foram de 0, 2, 4, 6, 8 e 10 microgramas por litro. E foram ajustadas para a gente conseguir ter uma noção, no final das contas, de o quanto essa resistência e onde ela começa a aparecer nesses ensaios. E a nossa pretensão foi de selecionar mais resistente para um exame de 24 horas a cada 30 minutos, nas mesmas concentrações de antibióticos, só que em uma maior quantidade, para a supervisão do momento de crescimento dessas cepas resistentes. E dentre as 53, nós notamos três formas resistentes a fortes concentrações de polimixina, e esse maior resultado foi o que selecionamos para uma especialização, em uma especificação de análise e supervisão de 24 horas. Aqui em comparação com as outras amostras, podemos ver que no pico da cepa 24, temos um alto número celular em 10 microgramas por litro de antibiótico, apresentando uma alta resistência à polimixina B. Isso significa que realmente o tanto estudo da polimixina precisa ser avançado e aprofundado em relação à resistência, o sequenciamento dessas cepas vai ser importante para o estudo e processos antimicrobiológicos, antimicrobiotas e etc. Nós podemos estudar um pouco mais esses focos de resistência. Aqui estão algumas referências bibliográficas, pelo menos dessa parte da etapa da pesquisa, e eu agradeço por todos que acompanharam.